A tecnologia no mundo dos games está muito avançada, e aparentemente a Microsoft está bem na frente nessa corrida. Vocês têm pedido muito aqui na aba comentário para falar um pouco sobre o novo sistema xCloud da Microsoft, e eu estarei debatendo junto com vocês nesse vídeo, espero que vocês curtam. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o canal New Games, o canal está andando para trás. Calma aí editor, vai devagar. É isso mesmo pessoal, precisamos muito da sua força e apoio aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal e você não vai perder nada. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, é de graça e vai me incentivar muito a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a tecnologia de hoje em dia está muito avançada comparado aos anos 90. E a Microsoft vem investindo muito, muito mesmo no seu serviço. Já temos aí o Game Pass que é um serviço excelente, espetacular. Diga-se de passagem um dos melhores do mercado, é claro que a PS Now ainda não está aqui no Brasil. Mas quando chegar aqui, vamos colocar as duas lado a lado para ver qual que vale mais. E aí, qual o seu comentário? Bom, continuando com o vídeo, como vocês sabem, o xCloud nas próximas semanas vai estar totalmente disponível para os usuários aqui no Brasil. O que seria o xCloud na realidade? Bom, seria um serviço de streaming. Por exemplo, como se fosse a Netflix, aonde você poderia estar acessando de qualquer lugar. Diferentemente de filmes e séries, você vai poder estar acessando a sua lista e biblioteca de jogos disponível ali no pacote de serviço Xbox Game Pass. Você vai poder estar jogando no seu smartphone, mas tem um pequeno detalhe que vocês ainda não estão prestando atenção sobre esta nova tecnologia. Todos sabem que para você utilizar um serviço de streaming, você precisa sim ter uma internet boa. Claro! Avançada! B... Não pode ser uma internet 4G, uma internet lenta. Pobre é uma coisa triste. Porque você não vai poder estar acessando esse tipo de serviço. Por isso que o xCloud vai estar entrando aqui no Brasil em forma beta. Vai ser um novo projeto que vai estar aí inicializando um beta para ver se realmente vai para frente. Para ver se a tecnologia de internet para o brasileiro acessar vai se adequar com este novo serviço. Eu acho que eu falei muita coisa aqui, não foi? Bom, mas vamos lá. Voltando ao assunto como eu estava falando para vocês. Vocês vão pagar um valor ali simbólico para poder estar utilizando esse serviço. No caso, você vai pagar o Xbox Game Pass. Para quem sabe, o Xbox Game Pass já tem tanto no console quanto também no PC. Empolgando! Pagando apenas uma assinatura. Você tem ali o Ultimate, onde você pode estar jogando os jogos disponíveis para console. E no PC você vai jogar os jogos disponíveis para PC. Isso mesmo. Nem todos os jogos que estão ali na lista de console vão funcionar no PC. São alguns. Então tem que estar sempre atento nisso. Mas não se preocupe, porque a Microsoft ela deixa lá bem explícito o desenho. Tanto do console quanto também do PC. Mas no streaming você vai poder estar jogando ali, tanto no seu smartphone, quanto também vai sair um novo aplicativo para as Smart TV. Ainda não temos data de lançamento, como que vai ser. Mas temos comentários feitos pelo Phil Spencer que vai ter sim uma disponibilidade para estar jogando nas Smart TV. Muito bacana, né? Mas aí, o que você acha? Na realidade o xCloud vai ser um ótimo serviço, onde você vai poder estar jogando os seus jogos preferidos em qualquer lugar, sem limitação, sem ter que estar jogando diretamente no seu console ou no seu PC. Muito bacana, né? Mas preste bem atenção no que eu falei anteriormente. Não é qualquer tipo de internet que vai ter forças para rodar este serviço. Precisa ter uma velocidade muito boa, já que se trata de streaming, né? Bom, é um serviço muito bom e avançado. Espero que a Sony pense em uma solução parecida com essa, para ter aí uma concorrente forte às alturas para disputar com a Microsoft. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e não esqueça também de deixar aquele super like. Isso daí vai me ajudar e me incentivar a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!